Diário do Académico Damos início a mais um Diário do Académico à apresentação de alguns destaques da edição de hoje. Académico de Viseu afasta-se da Taça da Liga depois de perder o jogo frente ao Belenenses. Este domingo o Académico joga em casa contra o Feirense e ainda o jogo fora frente a Oriental a contar para a 14ª jornada. Bem-vindos ao Diário do Académico. Na quarta-feira, em jogo a contar para a Taça da Liga, o Académico de Viseu deslocou-se ao estádio do Restelo para defrontar o Belenenses. A equipa viziense não conseguiu segurar a vantagem da primeira mão e acabou mesmo por ficar afastada da competição num desempate por grandes penalidades por 4 bolas a 1. Nos primeiros 45 minutos de jogo foram várias as oportunidades de golos surgidas para ambas as equipas, mas com o Ivo Gonçalves e o Felipe Nentes os guardiões do Académico e Belenenses, respectivamente, a impedirem a concretização dos lances. Foi apenas no início da 2ª parte, através de um autogolo de Renan, decorria o minuto 48 do jogo, que o Belenenses diminuiu a vantagem favorável ao Académico de Viseu. O impacto da eliminatória acabou por acontecer aos 69 minutos, na sequência de um pontapé de canto com o Thiago Queiro a marcar o 2º golo da partida. No último quarto de hora, o treinador-academista Alex Costa fez entrar a dupla Thiago Borges e Luizinho, com o Luizinho a criar a melhor oportunidade de golo para o Académico no tempo de compensação, mas sem conseguir a reviravolta. No final da partida, com o Belenenses a ganhar por 2 bolas a 0, o desempate foi feito através de grandes penalidades, com o Felipe Nentes a defender 2 remates, levando a equipa de Belen à próxima fase da Taça da Liga. A 13ª jornada da 2ª Liga Profissional de Clube está marcada para este domingo, dia 2 de novembro, e o Académico de Viseu vai receber no Estádio Municipal do Fontelo o Clube Desportivo Feirex. Em vantagem com mais um ponto, a equipa viziense luta pela vitória depois do empate frente ao Covilhã na última jornada. Para este jogo, o treinador Alex Costa tem ao seu dispor todo o plantel, à exceção de Vinícius, que continua fora das opções devido à lesão. O preço dos bilhetes varia entre os 4 e os 12 euros e podem ser adquiridos na loja do Académico de Viseu Futebol Clube, situada no piso 1 do Palácio de Gelo. O jogo está marcado para as 15 horas e terá o relato integral da estação diária. Temos que estar fortes, assumir o jogo, e estou muito confiado na vitória. É um adversário difícil, como são todos, desde o primeiro classificado ao último. Temos que os respeitar a todos. Mas acho que a malta já ultrapassou este pequeno design anterior e que vamos estar em força para ganhar ao Feirense. Sim, eu conheço a maioria dos jogadores. Há jogadores que já jogaram aqui no clube e fizeram grandes coisas aqui pelo clube. Certamente vai ser um jogo especial para eles, mas também é especial para nós, porque queremos ganhar e porque é o Feirense, como podia ser outro qualquer. Vemos agora os restantes jogos relativos à 13ª jornada da 2ª Liga Profissional de Clubs. Também para o campeonato da 2ª Liga Profissional do Clubs, o Académico de Viseu vai deslocar-se ao Campo Carlos Salema e realizar o jogo relativo à jornada 14 frente ao Oriental. Por agora, a equipa de Lisboa ocupa o lugar 22 da tabela classificativa, com um total de 11 pontos, menos 3 que o Académico de Viseu. O encontro realiza-se no dia 5 de novembro, às 16h. Chega ao fim este bloco de informação desportiva na estação diária relativa ao Académico de Viseu. Iremos voltar à antena dentro de aproximadamente uma hora. Diário do Académico Diário do Académico Diário do Académico Diário do Académico